O DJ faz a batida, cia no que manda a voz Faz delícia da favela Faz delícia da favela Rebola pra nós Vem senta pra nós Rebola pra nós Rebola pra nós Rebola pra nós Vem senta pra nós Rebola pra nós Vem senta pra nós Vem senta pra nós O DJ faz a batida, cia no que manda a voz O DJ faz a batida, cia no que manda a voz Faz delícia da favela Faz delícia da favela Rebola pra nós 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 Vem senta pra nós Vem senta pra nós Rebola 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 pra nós